Sobrezoar toda a cidade Minha gente é humilde e simples, mas ela é forte e sincera Porque nós somos da paz, mas nós só fugimos da guerra Deus me deu coragem e um dom, e um bom pedaço de terra Iluminou minha visão, e minha escravidão já era Revolucionar-se pra melhor, revolucionar sem ilusão Revolucionar-se pra melhor, do emissário ao cais, tô na lição Deixar crescer minhas asas, uma só vida pra viver até eu sei que nada eu vou Sobrevoar toda a cidade Sobrevoar toda a cidade Essa daqui é pra provar pros que não acreditaram que essa porra vale em ouro Fina arte, meu tesouro, conquistei o meu espaço com a bolada que eu faço No mundo paralelo, exorcizado no compasso Quem curta skate, rock, rua, praia, fuleiragem Santos, mó loucura, Tchali Brau, minha viagem Risadas no caminho, sem perder meu estilo Tchali Brau, amor eterno, Tchali Brau, de pai pra filho Na vida tudo é possível, a mente atrai o que você pensa O universo é um campo e a vida é saber jogar E a vitória é eminente, pra quem tem fé um ponto a mais A subida é longa, eu sei, mas Deus me deu O tom é inteligência, a voz Não para as ondas mais altas Uma só vida pra viver até eu sei que nada eu vou Sobrevoar toda a cidade Sobrevoar toda a cidade Santos, paixada, domingo de sol Andando de skate ou assistindo futebol A raça unida jamais será vencida A família unida é o que pega, é o que liga Se liga, me diga Se a vida aqui não merece uma chance Fora do pesadelo, esperto no lance A vida, vivida de um modo simples É bem melhor pra mim A vida, vivida de um modo simples É bem melhor pra mim A família, prosperidade, mudar as coisas Já crescer minhas asas, voar pela cidade Viver com emoção, com muito estima e liberdade Algo comuję A vida, vivida de um modo simples Obrigado.